O canal Chakra Justo é mais um vídeo para você aqui no nosso canal Vamos lá novamente aqui atendendo a pedidos dos amigos inscritos O pessoal me perguntando aí se pode dar sobra de comidas aí para as galinhas Aquela sobra aí do almoço, do jantar Muita gente aí me perguntando se tem algum problema Então eu vou fazer o seguinte, se você cria aquelas galinhas soltas aí no quintal Aquelas galinhas caipiras ou poedeiras Você pode estar dando as sobras de comida sim Mas essa sobra aí não pode ser a única alimentação aí das galinhas Deve ter uma ração balanceada, você pode dar o milho E de vez em quando aí, quando sobrar um pouco de comida aí Do almoço ou da janta, você pode estar dando para as galinhas Só evite jogar restos de carne e também de alface Porque o organismo da galinha não está preparado aí para estar digerindo as carnes E também alface, ela pode causar diarreia e levar sua galinha à morte Então evite dar esses alimentos aí Agora o restante é arroz, feijão cozido Essas sobras de alimentação aí não tem problema não A gente tem que evitar de dar fritura É coisa muito gordurosa para estar evitando diarreia E evitar também que a sua galinha engorde bastante Que pode levar ela a produzir menos ovos e também pode até levar ela à morte Mas fora isso aí, você pode estar passando aí Dando as sobras de comida para ela tranquilamente Desde que não seja a única fonte de alimentação Tá então mais um vídeo para você, canal Chakra Justo O pessoal perguntando aí Se pode estar dando sobra de alimentação para as galinhas A resposta é sim, pode dar tranquilamente Com algumas exceções Se você gostou do vídeo, deixa um like Se inscreva no canal para você continuar recebendo mais vídeos Compartilhe também o vídeo aí nas redes sociais Para você dar aquela força bem legal aí no canal E em breve a gente vai postando mais vídeos para você Estar acompanhando aqui no canal Chakra Justo Muito obrigado aí pela atenção, um abraço E até o próximo, valeu!